E pessoal beleza? Quem ta falando com vocês é o Marcos Tô trazendo mais um vídeo E no vídeo eu vou Vou jogar um pouquinho o Red Dead Revolver Multiplayer dele Vou escolher esse aqui Não Não Caceta Tô Aqui O meu aqui Vou escolher essa fase Vai ser um vídeo rápido Pronto Cadê? Cadê? Já morri? Headshot Sai não Sai não Ai Ai Ah Agora sim Quem me segura agora? Ganhei 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 Ah moleque Vou até dar um repeteco Ah Dinamite Ah Dinamite Ah vem Sai 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 Z Sai 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 Mach Nossa, ganhei de novo. Vou dar um corte até a próxima partida. Vamos lá. Vou sumar essa. Vem. Quem atira a mim? Tô detonando. Cadê mais? Cadê os caras? O carro. Ai, 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 ai. Vem, vem. 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 Morri! Sim! Toma! Aliza mamão! Morri! Ganhei de novo! Então é isso! Obrigado quem assistiu! Um grande abraço! Fiquem bem! Falou e até o próximo vídeo!